Oi, meu nome é Alex, e hoje eu vou cantar uma música em português, e é por isso que eu fiz a reprodução em português, porque eu acho apropriado, né, já que é uma música em português, eu vou estar falando em português o tempo todo, e a música se chama Como É Que Eu Vou Dizer Que Acabou, é da Clarice Falcão, e eu espero que vocês gostem. Era uma vez, mas como haveria de ser duas vezes ou três, quanta burrice, era um casal, mas esse casal é a gente, eu comecei mal. Esquece o que eu disse, veja bem, é que agora, agora é o momento, meio quando eu nasci, eu sempre fui, então, resumindo. A política não tá favorecendo o movimento de meu Deus, como é que eu vou dizer que acabou? Há um tempão, mas esse tempão nunca aqui vai caber na canção, como é difícil, pensa que o fim, mas se aqui chamar de o fim me parece tão ruim. Eu vou do início, quando a gente pensa em alguma coisa, quer dizer, algumas vezes nessa vida a gente quer um, não esquece. É que quando, por exemplo, um elefante, nada a ver esse elefante, como é que eu vou dizer que acabou? Toda vez, ou pelo menos quase toda vez, tem um negócio que eu pensei essa semana, não me lembro. Que agonia, não lembrar de alguma coisa, não é mesmo? Quando a gente pensa em alguma coisa, quer dizer, algumas vezes nessa vida a gente quer um, não esquece. É que quando, por exemplo, um elefante, nada a ver esse elefante, como é que eu vou dizer que acabou? Toda vez, ou pelo menos quase toda vez, tem um negócio que eu pensei essa semana, não me lembro. Que agonia, não lembrar de alguma coisa, não é mesmo? Como é que eu vou dizer que acabou? E foi isso, eu espero que vocês tenham gostado do cover. Essa é uma das, eu acho que é uma das músicas favoritas da minha amiga. E como eu comecei a gostar também, já que a gente ouviu umas, eu acho que a gente ouviu umas duas vezes. Mas hoje já ficou na minha cabeça e eu queria, não sei, eu gosto da música, eu faço cover, então por que não? Eu espero que vocês tenham gostado e se vocês gostaram desse vídeo, vocês podem deixar o like aqui embaixo e compartilhar com seus amigos, para que mais pessoas me vejam. Não sei, eu tenho um instagram, que é arroba quiomics, eu não posto muita coisa lá, mas eu sempre aviso quando vai ter vídeo, no caso, algumas horas antes. Mas eu aviso, e eu também tenho twitter, só que eu não mexo lá também, então, é isso. E é isso, se vocês gostaram, quer dizer, eu espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.